Mudanças internas na Naughty Dog sugerem que estão trabalhando em um novo jogo desde setembro. E GTA V em Resed, no PlayStation 5 e Xbox Series, poderá usar uma versão no motor usada em Red Dead Redemption 2. Seja bem-vindo ou bem-vinda, meu nome é André e vai começar mais um Viva News. E gostou? Foi útil para você? Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho e compartilhe, isso ajuda muito. E as fontes dessas notícias estão na descrição desse vídeo. Pessoal, as recentes mudanças internas na Naughty Dog sugerem que o celebrado e reconhecido estúdio da PlayStation já se encontra a trabalhar em um novo projeto desde meados de setembro de 2020. O que aponta nesse sentido é a promoção de Richard Gambier e Divinity Agaral. Ambos eram game designers, mas em setembro de 2020 foram promovidos a diretor de jogos. Esta promoção não faria sentido sem um novo jogo para dirigir. Galera, cronologicamente, a produção de um novo jogo também faz sentido. The Last of Us Part 2 foi lançado para as lojas em junho de 2020, dado ao estúdio o intervalo de dois meses para iniciar um novo projeto. Resta saber se é uma sequência para um Chartered ou The Last of Us, ou uma propriedade completamente nova. O que é certo é que esse projeto será para o PlayStation 5. Galera, a Naughty Dog tornou-se famosa por criar jogos que conseguem levar o videogame da Sony ao limite. E certamente que a Sony está à espera que façam o mesmo para o novo videogame. Pessoal, entre outras notícias, a Rockstar Games poderá estar usando o mais recente Ridge Engine, visto em Red Dead Redemption 2, para as versões de novas gerações do popular GTA V, uma edição com o nome de Enhanced. Segundo compartilhado por Theos 2, uma das mais conhecidas fontes de informações sobre os jogos da Rockstar Games, e que por diversas vezes forneceu antecipadamente informações que mais tarde foram confirmadas oficialmente, dados encontrados na mais recente versão de GTA V sugerem que a versão Enhanced terá diversas melhorias vistas em Red Dead Redemption 2. Galera, Theos 2 acredita que a Rockstar Games usará a versão 2018 de seu motor de jogo, e não de 2013, o que lhe permitirá introduzir nas versões de PlayStation 5 e Xbox Series de GTA V, novidades como renderização por físicas, nivoeiro, iluminação global pré-calculada e nuvens bronométricas. No entanto, também alerta que ao invés dessas novidades, a Rockstar Games poderá estar simplesmente usando a recente versão do motor para a interface, e não para novos efeitos ou melhorias gráficas. De qualquer das formas, fica a esperança que GTA V Enhanced apresente efeitos gráficos que não existiam nas versões anteriores, e que sua qualidade visual seja novamente melhorada. Pessoal, Theos 2 diz ainda que alguns arquivos indicam forte possibilidade de transportar os seus personagens das atuais versões para as versões de nova geração, mas por enquanto ainda não temos informações oficiais da Rockstar Games. E comente, deixe a sua opinião, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então é isso aí pessoal, mais um Vivanizou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até a próxima.